Bora com nós família, estamos aqui pra trazer mais um videozão pra vocês Aquele react pesado, dessa vez é o react DRD Com som que leva o nome de desabafo O som chegou pra nós na íntegra e parece que tá pesado E eu sempre peço a vocês também de fortalecer o corte Quem aparece aqui no canal é só você clicar no primeiro link na descrição Deixar o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado Falando que veio por mim, isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo Então quem puder tá me ajudando, só agradece aí de coração, comenta lá Demorou o segundo link lá, mas vem o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo Chama a gente no e-mail marcosensecontato É arroba gmail.com ou pelo site marcosense.com Demorou? Bora ver como é que tá o som, então cola com nós Bora ver como é que tá esse som aí daquele naipão E vamos desenrolar esse bagulho daquele naipe Na melhor forma, cola com nós Isso aí é louco, ó, pelo beatzinho eu já vi que é sentimental Entre fotos manchadas, lembranças vazias, deixadas no canto da mesa Sorriso no rosto daqueles momentos, se afogam no mar De pura incerteza, momentos vividos, marcados por gritos Crianças correndo em uma direção O mundo em silêncio, de olhares pro alto As mãos estendidas, joelhos ao chão No abraço apertado, segundo eu te amo Quem sabe até o gesto do olhar Pessoas não sabem que salva outras vidas No aperto de mão, sem sequer falar Não é o que vai sobrar Se a tela se apaga, as máscaras caem E o filme também Te resta o suspiro do tempo corrido Sem já nem saber por que diz amém Isso aí é louco, pesado, hein, mano Tinha 13 anos Quando meu mundo desmoronou pela primeira vez Que foda, mano Lembro como se fosse ontem Os tiros, os gritos As crianças correndo Minha mãe correndo Pesado, mano O bagulho tá sentimental, pai O vilão da novela já não mais assusta E nem o mocinho do conto de fada Se aprende que a vida é um becu sem saída Mesmo diante de várias estradas O abraço não dado hoje me machuca Como as palavras que não foram ditas Histórias de amor, de ódio e revolta Nas linhas que não foram escritas O canto do anjo hoje Talvez seja um grito de salvação Te resta pedidos que não foram ouvidos Jogados ao vento como uma oração O abraço do irmão O beijo do pai Hoje no peito é o que te sufoca Desabafo em minhas que tocam seu ouvido Tentando de um jeito abrir essa porta Mãe Eu sei que talvez você vai ouvir Mesmo que você não queira Eu só queria pedir desculpa Por todos os erros que eu cometi Eu te amo hoje Eu te amei ontem E eu vou te amar pra cima Que bagulho foda, mano Você é louco, da hora Você é só um desabafo Da hora, mano Pesado demais esse bagulho É louco, pesado É isso Vamos comentar pra vocês aí O que a gente achou DRD, desabafo Cola com nós Quando eu vi o começo do beat Já imaginei como seria a track, tá ligado? Dava pra perceber pela melodia Que seria uma música bem melancólica Bem triste, tá ligado? É... Bem sentimental, melhor dizendo também E isso faz justo, tá ligado? Deu pra perceber Pelo menos Teve uma variação de gravações Que parece que foram feitas no Brasil E outras nos Estados Unidos Tá? Porque pelo que eu vi ali Realmente tem alguns bagulhos Que é nos Estados Unidos Eu lembro bastante da estética Dos postos E coisas do tipo de lá E mano, você é louco O bagulho ficou muito foda Curti bastante, né? A vibe é bem sentimental Buscou trazer uma mensagem Passar uma visão da hora E realmente achei muito interessante Ver como foi feito esse trabalho Curti muito Parabéns aí ao DRD E toda a produção por trás desse trabalho, né? Pelo que eu tô vendo aqui Produção Slick, Máfia E também é questão de videoclipe Pelo Josi Caldeirão E mano Você é louco da hora É isso, rapaziada Vamos fortalecer o corre do mano Que apareceu aqui no canal Clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like A sua visualização E também o seu comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais O meu trampo Então quem puder tá me ajudando Só clicar e comentar Falar que vai por nós lá na track agora Demorou? O link na descrição Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber As notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail MarcosAnsesContato ArrobaGmail.com Ou no site MarcosAnses.com Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau